Novidades do caso de uma pessoa, de um homem que matou pelo menos três pessoas e pode ter bebido o sangue das vítimas. Deixa eu chamar o Gabriel Almeida, que ele traz informações novas pra gente. Não é, Gabriel? Boa noite pra você. Exatamente. Boa noite pra você, Nayara, pro Paulo, pra todos de casa. As polícias militar, civil e técnico-científica cumpriram hoje o mandado de prisão contra esse homem que tem 51 anos. Ele é suspeito de ter cometido três mortes aqui na capital. Ele, então, teria praticado esses crimes, pelo menos um desses crimes, dentro da casa, onde os policiais também fizeram uma perícia. Marcas de sangue foram encontradas depois que os policiais utilizaram luminol. Esse homem agora vai responder por outros crimes, porque ele já utilizava tornozeleira eletrônica. E agora a polícia quer saber se ele cometeu, além desses três, que é suspeito, outros crimes. Ele começou um relacionamento há pouco tempo e, segundo essa mulher que estava se relacionando com ele, ele não dava nenhuma característica de que teria, então, cometido esses crimes, que ela disse que ele a tratava muito bem e que nunca tinha ameaçado essa mulher. É uma série de crimes que agora está sendo investigado pela polícia, viu? Volto com vocês. É isso aí. Obrigado pelas informações, Gabriel Almeida. Depois do Tiago Henrique, né? Um trauma aí que deixou da nossa cidade. Serial killer também, que matou 39 pessoas. Agora, mais um caso de um possível serial killer. Que caso bizarro, macabro. Que caso bizarro, né? O PH. Nossa, assustador. E a gente vai acompanhar, claro, o desfecho. E a gente vai acompanhar, claro, o desfecho.